Oração antes de cada hora. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrada na Tua presença divina, suplico ao Teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação das vinte e quatro horas da Tua paixão, durante as quais, por amor a nós, quiseste sofrer tanto no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima até a morte de cruz. Deus, ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos Teus sofrimentos enquanto agora medito essa hora e por aquelas horas que eu não posso meditar. Ofereço-Te a vontade que tenho de fazê-lo e é minha intenção meditá-las em todas as horas em que eu sou obrigada a ocupar-me dos meus deveres ao dormir. Aceita, ó misericordioso Senhor, a minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos, como se efetiva e santamente fizesse o que eu desejaria praticar. Entretanto, dou-te graças, ó meu Jesus, porque por meio da oração me chamas a união contigo e para Te agradar ainda mais, tomo os Teus pensamentos, a Tua língua e o Teu coração e com elas pretendo orar, fundindo-me inteiramente na Tua vontade e no Teu amor. E estendendo os braços para Te abraçar, apoio a minha cabeça no Teu coração e começo. Décima quarta hora, das seis às sete da manhã. Jesus de novo na presença de Caifás, que confirma a condenação à morte e o envia a Pilatos. Meu dolorido Jesus, já saíste da prisão. Estás tão esgotado que vacilas a cada passo. Quero colocar-me ao Teu lado para Te sustentar quando vir que estás prestes a cair. Mas vejo que os soldados Te levam perante Caifás. E Tu, ó meu Jesus, reapareces no meio deles como o sol e, embora esteja desfigurado, difunde luz por toda parte. Já vejo que Caifás regurgiza-se de alegria ao ver-te tomar o tratado. Aos reflexos da Tua luz, fica ainda mais cego e, no seu furor, pergunta-te novamente. És Tu, então, verdadeiramente o Filho de Deus? E Tu, meu amor, com uma majestade suprema, com a graça da Tua palavra, com o Teu habitual tom suave e comovente, capaz de arrebatar os corações, respondes. Sim, eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E os Teus inimigos, embora sintam em si toda a força da Tua palavra, sufocando tudo, sem querer saber mais nada, em voz unânime gritam, É réu de morte, é réu de morte. Caifás confirma a sentença de morte e envia-te a Pilatos. E Tu, meu condenado Jesus, aceitas esta sentença com tanto amor e resignação como que a arrancando do iníquio pontífice e repara todos os pecados feitos deliberadamente e com toda a malícia e por aqueles que, em vez de se afrigirem pelo mal que fizeram, alegram-se e exultam no próprio pecado. E isso leva-os à cegueira e a sufocar até mesmo a menor luz da graça. Minha vida, Jesus, as Tuas reparações e orações ecoam em meu coração e reparo e rezo contigo. Meu doce amor, vejo que os soldados, tendo perdido a pouca estima que tinham por Ti e vendo-te condenado à morte, prendem-te, acrescentam mais cordas e cadeias, seguram-te tão forte que quase impedem o movimento da Tua divina pessoa e empurrando-te e arrastando-te, colocam-te fora do palácio de Caifás. Multidões de pessoas Te esperam, mas ninguém para Te defender. E Tu, meu Sol Divino, sais no meio delas, querendo envolver a todos com a Tua luz. E assim que dás os primeiros passos, querendo encerrar todos os passos das criaturas nos Teus, horas e reparas por aqueles que dão os primeiros passos para agir com fins perversos, uns para se vingar, outros para roubar, uns para trair, outros para matar. Ó como todos esses pecados ferem o Teu coração, e para impedir tanto mal, horas, reparas e ofereces todo o Teu ser. Mas, enquanto te sigo, vejo que Tu, meu Sol, Jesus, no momento em que desces do palácio de Caifás, te encontras com a Bela Maria, nossa doce Mãe. Os Vossos olhares se encontram e se tocam reciprocamente, e, embora fiquem aliviados ao se verem, surgem também novas dores. Tu, ao veres a Bela Mãe, trespassada, pálida e coberta de luto, e a Querida Mãe, ao ver-te Sol Divino, eclipsado e coberto de tantos opróbrios, chorando e revestido de sangue. Mas não podem gozar muito tempo a troca de olhares. E, com a dor de não vos poderes dizer nem sequer uma palavra, os Vossos corações dizem tudo, efundidos um no outro, cessais de vos olhar, porque os soldados te empurram, e assim, pisoteado e arrastado, chegas a Pilatos. Meu Jesus, Uno-me à trespassada Mãe em te seguir, para me fundir em ti juntamente com ela, e tu, olhando-me com o teu olhar de amor, abençoa-me. Reflexões e Práticas Jesus sai à luz do dia e é levado perante Caifás, e com ânimo firme, confirma que Ele é o Filho de Deus. E nós, quando saímos, nos deixamos guiar por Jesus? O nosso comportamento é um exemplo para os demais? E os nossos passos, como imã, chamam as almas para o redor de Jesus? Toda a vida de Jesus é um chamado contínuo às almas. Se nós nos unificamos à sua vontade, isto é, se os nossos pés, enquanto caminham, chamam as almas, se as nossas palpitações fazem eco às palpitações divinas, harmonizam-se e pedem almas, e assim, de todo o resto, nós, na medida em que operemos desse jeito, formaremos em nós a própria humanidade de Jesus. Portanto, cada chamado de almas a mais que fizemos é uma imagem a mais que recebemos de nosso Jesus. A nossa vida é sempre igual ou a mudamos para pior, segundo os encontros que acontecem? Meu Jesus, santidade sem igual, tu me guias, faça com que também o meu comportamento exterior manifeste toda a tua vida divina. Amém, fia-te. Oração de agradecimento depois de cada hora. Meu amável Jesus, tu me chamastes nesta hora da tua paixão a fazer-te companhia e eu vim. parecia-me que te ouvia angustiado e sofredor, rogando, reparando e padecendo, e com a voz mais comovedora e eloquente pedindo a salvação das almas. Procurei seguir-te em tudo e agora, tendo de te deixar para me dedicar às minhas ocupações habituais, sinto o dever de te dizer obrigado e bendigo-te. Sim, ó Jesus, repito obrigado milhares de vezes e bendigo-te por tudo que fizestes e sofreste por mim e por todos. Obrigado e bendigo-te por cada gota de sangue que derramaste, por cada respiro, palpitação, por cada passo, palavra, olhar, amargura e ofensa que suportaste. Em tudo, ó meu Jesus, pretendo selar-te com um obrigado e um bendigo-te. Ó Jesus, faça com que de todo o meu ser te envie uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos para assim atrair sobre mim e sobre todos a corrente das tuas bênçãos e graças. Ó Jesus, aperta-me junto do teu coração e com as tuas mãos santíssimas marca cada partícula do meu ser com o teu abençute para que de mim brote unicamente um hino contínuo de louvor a ti. Amém.